e como ativar o cérebro a partir do hábito esse é o meu livro que tem 14 passos para você implementar na sua vida imediatamente e toda semana eu trago aqui no YouTube um dos passos para que você saia da inércia daí da sua casa e coloque em prática os seus planos o seu projeto ativando o teu cérebro para conseguir hábitos melhores e hoje nós vamos falar no capítulo 4 que trata como treinar seu cérebro para hábitos melhores então como treinar o cérebro para hábitos melhores o ponto que eu quero que você reflita todo mundo tem um hábito que não se orgulha um hábito ruim aquele hábito que você tentou eliminar a vida toda até talvez consegue no início mas depois volta a executar esse hábito de novo e você já tentou tanto já tentou tanto e já voltou tanto que já acha que não tem mais jeito você já lavou suas mãos a não tem jeito eu não vou conseguir largar esse hábito ruim e aí eu trago para você uma boa notícia existe solução sim para você tirar esse hábito de uma vez por todas da sua vida e conseguir ter sucesso na execução disso primeiro ponto que você vai anotar hoje a primeira dica o certo não é eliminar um hábito ruim e sim substituí-lo por um hábito melhor para que você não sinta aquela sensação de vazio na execução desse hábito vou repetir o ideal não é você tirar um hábito é você colocar um outro hábito do lugar para que você não tenha aquela sensação de que algo está faltando e esse hábito que você vai colocar no lugar não é qualquer hábito tem que ser um hábito associado na mesma categoria daquele hábito ruim que você eliminou vou te explicar por exemplo se você tinha um hábito de comer doce todo dia de sobremesa depois do almoço você não vai simplesmente tirar a sobremesa porque senão na hora de que você naquela hora que você comeria aquela sobremesa você vai ficar se coçando e você vai ficar lembrando você vai ficar pensando e até você pode até embora do restaurante sem comer a sobremesa mas quando chega lá no trabalho você vai comer um doce porque você não colocou nada no lugar você não substitui um hábito você simplesmente eliminou você simplesmente tentou retirar e esse não é o nosso segredo para que o nosso cérebro ele consiga identificar que aquilo mudou que aquilo é bom você precisa parar de lutar contra ele você não tá simplesmente fazendo algo ruim por você e retirar você tá simplesmente substituindo por algo melhor então o que você vai fazer em vez de comer um doce você vai por exemplo tomar um cafezinho depois do almoço a linha mas eu já tomava um cafezinho e comia o doce mesmo assim você vai substituir esse doce por outro a outra coisa que seja mais saudável uma fruta sei lá comer uma fatia de abacaxi que os restaurantes também tem de sobremesa sobremesa saudáveis então você vai substituir algo negativo algo ruim por um hábito melhor na mesma categoria para que você não não crie essa sensação de que algo está faltando e aí segundo pesquisador da Universidade de Stanford o B.J. Fogg que eu adoro esse pesquisador e as pesquisas que ele fala sobre micro hábitos ele traz o seguinte para que a gente consiga implementar um hábito a gente precisa monitorar três pontos quais são eles primeiro motivação o quanto você tá realmente motivado para dar o start o primeiro passo é a primeira coisa segundo capacidade quando você está habilitado capacitado rodeado das das informações dos instrumentos dos recursos necessários para você executar este hábito e o terceiro é o gatilho aquele 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 que sem o gatilho sem o gatilho você não adianta nem ter motivação nem ter capacidade você não não sai o que você tá fazendo da sua zona de conforto de conforto para executar esse hábito então anota isso motivação capacidade e gatilho para que você implante um novo hábito você precisa desses três pontos para que você consiga colocar ele em execução e aí esse gatilho pode ser por exemplo um parceiro de responsabilidade de você ir para academia alguém te ligando vamos ou então mandando mensagem tá pronta vou passar para te pegar para a gente para academia então gatilho pode ser uma pessoa pode ser uma uma lembrete no celular pode ser o que você encontrar no seu dia a dia que seja aquele estágio aquele momento que sem aquilo você acaba você pode estar pronta motivada mas você não vai você não se não consegue sair daí nessa e colocar em execução e aí você precisa monitorar esses três pontos motivação capacidade e gatilho e aí por exemplo pode ser a roupa dentro da mochila que você colocou dentro do carro para quando sair da academia executar que é o seu gatilho você vê a mochila dentro do carro quando você entrar tá saindo do trabalho aí você não deixa de ir para academia e por aí vai então que eu quero deixar hoje de recado é substituir um hábito ruim por um hábito bom e não simplesmente eliminar o hábito ruim e resumindo os três pontos para você conseguir colocar o hábito em prática é monitorar motivação capacidade e gatilho para que você consiga sair da inércia consiga sair da zona de conforto e colocar em prática esse hábito tudo anotado então coloca em prática tá meu nome é aline regis eu sou nutricionista e neurocientista também sou escritora do livro como ativar o cérebro a partir do hábito e mentora do programa hábito 28 se inscreve no canal ativa o sininho compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você lembrou com seu parceiro de responsabilidade para que ele te monitore e você monitore ele e nos segue também nas redes sociais aline regis hábito 28 para ter mais informação e conseguir colocar em prática tudo que você quiser na sua vida beijo grande e até a próxima e aí Tchau.